Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Os dirigentes, Caís Giovanna, Ana Beatriz, Alisson, Mário Douglas, Alan e Stephanie Fiore e Amor, Tainá Barreto. Repertório, a primeira peça, Dragon Fight, a segunda peça, Heróis e Demônios. Agradecimentos a Deus por ter nos dado, por estar sempre conosco, aos nossos alunos maravilhosos que se empenham a cada dia, aos nossos admiradores e ao nosso amigo da Fanesa, pelo apoio, obrigado a todos pelo carinho. Historicamente, a FACOM foi consagrada campeã baiana em 2018, invicto, sendo assim, ganhando todas as frases que participaram no seu primeiro ano, aí competindo na FAPI e também no seu primeiro ano com Banda. Chegou a hora, chegou a hora, com vocês, FAMCOM em julgamento! MÁCAMOS! MÁCAMOS! O que é isso? 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 O que é isso?